Eu amo o Benfica! Rubén Amorim confessou que é um fiel adepto do Benfica e isso é amplamente reconhecido. Agora, as atenções virão-se para o outro lado da segunda circular, onde o histórico rival, o Benfica, surge como uma possibilidade real para Rubén Amorim. Com Roger Schmidt a enfrentar críticas cada vez mais intensas dos fervorosos adeptos encarnados, o nome do treinador do Sporting tem sido associado ao atual detentor do título nacional, alimentando as esperanças dos adeptos e dirigentes benfiquistas. A potencial mudança de Rubén Amorim para o Clube da Luz está a agitar os bastidores do futebol português, gerando especulações e debates inflamados entre os aficionados. A perspectiva de ver o treinador do Sporting no banco do Benfica desperta um misto de entusiasmo e apreensão entre os adeptos, que refletem sobre o impacto dessa mudança no equilíbrio de forças no futebol nacional. Além disso, a possível chegada de Amorim ao Benfica levanta questões sobre o futuro do atual treinador encarnado, Roger Schmidt, cujo desempenho tem sido alvo de críticas por parte dos adeptos. A especulação em torno deste possível movimento também evidencia a dinâmica competitiva entre os dois maiores clubes portugueses, alimentando rivalidades e expectativas no panorama desportivo nacional. Enquanto as negociações e os rumores continuam a circular, os adeptos e observadores do futebol português aguardam ansiosamente por desenvolvimentos, cientes de que qualquer mudança no comando técnico de um dos grandes clubes do país poderá ter repercussões significativas no desenrolar da temporada e no futuro do futebol português. Obrigado.